Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala pessoal galera, vocês estão bonzinhos aí meus? E hoje, um lançamento. Saiu hoje. Novo fone da Sony. É o WHCH710N. Sony, você podia usar um nome maior hein. Vai faltar umas 8 letras aqui ainda pra gente decorar. A questão é, qual é o foco da Sony? A Sony é referência em questão de fones. É vender um fone muito bom entre o top e o intermediário. Então é um intermediário um pouco melhorado com algumas funções extras. Então tá sendo lançado hoje, eu não sei o preço ainda. Eu acho que jogando ali na base dos 700, 800 conto. Enfim, vou ver a qualidade do som ainda. Tô falando, mas pela categoria, não tenho certeza. Vamos lá. Pra quem já é interessado, vou deixar o link aí abaixo com o cupom de desconto. Se eu conseguir o cupom de desconto. Dá um grau aqui pela caixa, tem 35 horas de bateria, noise cancelling. Muito legal um fone com noise cancelling galera, com redução de ruído. Depois que você começa a usar fones que tem essa tecnologia, você não acostuma voltar para os outros não. Mais uma prévia aqui do que ele tem, como eu disse, 35 horas de carregamento rápido. Tipo 10 minutos de carregamento, você tem 1 hora de bateria. É mais ou menos assim, quando você precisa sair rápido, ah vou na academia agora, vou fazer alguma coisa. Tá descarregado, deixa ele carregando 10 minutinhos, vai lá dar um barro, vai fazer alguma coisa, comer alguma coisa. E ele tem 1 hora de uso ainda, então você consegue falar normal, se as pessoas te ligam ou você liga pra pessoa, você consegue falar com ele normal. Tem compatível com assistente de voz, compatível com Siri. Provavelmente Alexa e Google também, porque nos outros já são, então esse aqui que é mais novo também é. E tem cabo ainda, vamos abrir ele aqui, coisa rápida. Vamos ver aqui. Tiramos. Aqui ele, seu manualzinho. E tem aqui o seu USB. Cara, já USB tipo-C, tudo de bola. E pra você que não quer Bluetooth, não quer wireless, ele tem fiozinho também. Vamos abrir aqui, o bichinho é bonito hein. Cara, tem um design que eu gostei, ele não parece um modelo carro hatch. Você vê que é uma parada diferente dos outros fones. Tem um designzinho, um pouquinho diferente, ó. O material que é aqui, é um plástico duro, pra cortar custo né. Você vai ter aqui, botão de volume, de ligar, botão de diminuir volume, chamar o comando de voz e o cancelamento de ruído. Desse lado, botão de ligar, USB tipo-C, entrada pro seu fio, microfones ó. O microfone aqui e aqui. O símbolo do NFC, ó, ta até falando aqui que eu não podia porque a gente recebeu antes do lançamento. Ó, aqui você vê que ele tem uma qualidadezinha, ó. Melhora, ó. Tem ferro, espuminha aqui ó. Parece confortável, a gente vai testar. Dentro como é que funciona, ó. Você vê que tem uma espuminha. É Pique Sony né galera, você vê que tem qualidade. Vê que negócio é bacana. Vou ligar ele. Vamos ligar aqui. Tá ligado, vou conectar ele agora. Ó, vamos conectar agora o meu NFC. Tá ligado, você só faz aqui ó. Coloca, deixa eu ver, achei aqui ó. Foi, sim. Conectaram o fone, sim. Ele já vai conectar. Isso aqui você faz só na primeira vez. Depois que ele conectou uma vez, cada hora que você ligar ele, ó, já conectou ó. Já conectou ó. Então na próxima vez que você ligar ele, você não precisa nem chegar perto. Você ligou, ele já vai conectar diretão. Usa o aplicativo da Sony aqui, ver se ele vai conectar. Ó, eu tentei conectar no aplicativo da Sony, ele não conectou. Eu acho que ele é nuvo, mas acho que nem no catálogo tem, porque ele está sendo lançado hoje. Mas sim, você vai encontrar ele aqui. Vamos dar uma testada nele aqui, deixa eu ver. Direito e esquerdo. Deixa eu tampar um pouco, eu tenho a cabeça pequena. Ele veda bem, mas eu ainda estou escutando bastante a minha voz, vamos lá. Estou com uma música aguda pra porra. Vamos ver. Pô, muito bom. Nossa, estou no máximo agora. Eu não estou ouvindo a minha voz. Cara, o som é muito bom. Deixa eu parar aqui, isso porque eu não estou usando o equalizador da própria Sony. Estou indo no padrãozão aqui. E eu estou testando no YouTube Music, que não tem o padrãozão, os módulos, enfim. Eu já gostei da clareza dos instrumentos. Você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Cara, está gritando, velho. Oi? Está gritando pra caralho. Você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Bem pouquinho. É, parvadão. Ele está no máximo. Deixa eu ver se está lá. Vamos testar aqui agora. Cadê os comandos dele? Deixa eu ver. Tem uma altura que você escutaria normal. para ver se estiver com o lado de alguém no avião. Não incomoda? É. Eu ouviria... Aqui mais ou menos. Dá para ouvir? Caramba! Tudo muito equilibrado, galera. Você vê que ele tem um pouquinho de grave. Nossa, o teu Deus está falando muito alto. Você vê que tem um pouquinho de grave, mas é muito equilibrado. Queria mexer no equalizador, mas como eu falei, ele ainda não está no plantel do aplicativo. Dois toques, ele muda. Um toque, ele para. Continua. Três toques, ele volta para o início. Deixa eu ver aqui. Não estou me localizando aqui, apesar que eu gostei de onde fica. Tá vendo? Porque fica no dedão, mas geralmente é aqui o fone. Ou ele ligou com uma agulha sozinho. Espera aí. Agora é também editado. Agora eu to ouvindo bem. Floquei ambiente, sabe? Agora eu to ouvindo a música, mas to ouvindo minha voz muito bem. Apertei de novo. Desconectado agora. Já tampou. Cancelamento de ruído ativado. Porra! Você está ouvindo o que eu estou falando? Não ouvi. Nossa, muito confuso, velho. Você estava falando o que? Você está ouvindo o que eu estou falando. Não. Falou... Porra! Bom, vamos lá. Ele cancela bem, mas nada perto do top da Sony. Porque ele não é o top da Sony. O top da Sony é esse aqui. É o M3 WF. Eu já fiz vídeo dele aí, acompanhei ele separável. Eu tenho o 900, eu tenho o 700. Cara, eu tenho um caralhada de fone. Então vamos lá. É que eu não sei o preço dele, qualidade de som. Todos os fones da Sony que eu experimentei, não é puxando o saco não. Esse vídeo não é patrocinado. Mas todos os fones da Sony que eu tive são bons. Todos. Até os de entrada. Eu fiz vídeo pra quem quer um fone de entrada, mais barato, cento e poucos reais. Eles são acima da média na qualidade de som. Todos. E tem funcionalidade. Eu acho que vai vir na base de uns 800 e... 8... Estou jogando aqui. 899 a 799. Sim, pelo que eu conheço do mercado e... Por ter marca, por ser Sony, por ter qualidade boa. Eu acho. É aquilo, é caro. Não é barato pra um fone, mas não tem como fugir do padrão. A gente tá numa pandemia, dólar alto. E todos os fones... Você pega um fone dessa categoria, de outras marcas, você tá pagando a qualidade que você quer. Você tá pagando a qualidade do mercado, não tem como a gente fugir disso. Eu achei ele leve. Ele é bem leve. Aqui você sente que ele é mais pesadão. Aqui no geral ele é leve, mas você sente que ele tem um peso aqui. O balango dele ser... Em termos de beleza. Você achou que ele é um fone barato, Gabriel? Olhando assim, ele te passa a expectativa de um fone barato? Um pouco? Uh... É, assim passa. Então, assim passa. Assim não passa. Porque você corta alguns detalhes, não sei. Um ouvido... Parece de plástico. É de plástico. Deixa bem claro. Esse aqui parece de plástico? Isso aqui o que que é? É um plástico também. Mas parece um plástico emborrachado. Aqui, quer ver? No caso, tô no ouvido, fazendo uma academia. Ele parece um fone barato? Não parece um top, mas não parece ser. Não parece barato, mas não sei ver que não é um top. É aquilo, eu gostei desse dinheiro hatch aqui. Mas enfim, eu acho que se ele for na base dos 899 até 799, Eu acho que vai ser esse preço, vou deixar o link aí abaixo. Pode estar menos, viu gente? Eu posso estar falando... Pode estar bem menos ou pode estar mais, enfim. Entre no link abaixo pra ver o preço. No geral, é um excelente fone, cara. Não tem muito o que falar. Eu acho que é só o Nintendo reduzir o máximo no acabamento. Com o plástico que você vê que é plástico, pra dar ênfase na qualidade do som. Mas, sempre com os comandos. Igual, você chama o assistente aqui, você diminui e aumenta o volume aqui, você troca a música aqui. Quer dizer, você tem o controle total do seu fone, do seu smartphone. Você não precisa tirar o seu smartphone conectado. Ah, vou ficar mexendo. Você faz tudo aqui. Isso eu acho útil, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente ver. Ah, o cancelamento dele é bom, mas nada não é perto desse aqui. Legal, tem. Dá pra aproveitar, entendeu? Mas não espere nada fora do comum. No geral, se ele for esse preço que eu to falando, ele vale. Que é isso que eu espero. Então pra galera que curte um RED, bacana. Quem sabe eu fico mais tempo com ele, a gente faz mais um review aí, testa mais ele pra ver a bateria. Apesar que a bateria todos são muito bons. Todos que eu experimentei da Sony são bons em bateria. É aquilo, mas um modelo pro mercado. E o lugar que ele tem USB tipo 6, é o que eu achei da hora. Aproveitando, clica aqui agora nessa bolinha. Na tela, você tá assistindo aí. Clicou na tela. Se inscreva no canal e a gente já vai. Valeu. Tchau.